Quero agradecer a esta oportunidade de participar na reunião desta comissão, não é a minha comissão de origem, agradecer a presença da Protejo e também do representante da Quercus, lembrar que a Protejo é a mais antiga associação de defesa do Tejo, como eu costumo dizer, mais antiga que eu conheça, a associação de amigos do Tejo e de tudo aquilo que está à volta do Tejo e agradecer a vossa presença e o alerta que têm feito no passado e mais presentemente, mas sobretudo para vocês este não é um tema novo, este é um tema que já surge há muitos anos, os vossos alertas não são de agora, mas a situação também nunca foi tão grave como agora. Entretanto, surgiram outras associações locais que têm estado mais próximas até do problema porque residem lá, como a SOS Tejo, como todas essas, que têm feito um trabalho excepcional de alerta e de chamar a atenção para este assunto. O grupo parlamentar do PSD pediu recentemente uma audiência ao Sr. Ministro do Ambiente porque entendeu que não era o momento de exigir a vinda do Ministro do Ambiente a esta Comissão de Ambiente. O Sr. Ministro do Ambiente tomou posse há pouco tempo, na minha opinião e na nossa opinião, não pode ser responsabilizado pelo passado do Tejo e à semelhança do que aconteceu noutras situações relativamente a problemas ambientais no Distrito de Santarém, de onde destaca o problema do passivo ambiental da Alcanena e das barreiras das encostas de Santarém, os partidos políticos e os deputados eleitos pelo Distrito sempre souberam unir, dar as mãos e, em conjunto, exigir aos governos que façam o seu papel. Isto aconteceu no mandato passado com estes dois casos, com muito sucesso, e foi essa a proposta que fizemos ao Governo em funções. Relativamente a este assunto, gostava de recordar que esta Assembleia aprovou no mandato passado por unanimidade uma resolução sobre a defesa da sustentabilidade do Tejo, que na altura a própria Protejo fez questão de dar o seu acordo e o seu reconhecimento ao Tejo, também como outros responsáveis da Coercos, não que está aqui hoje presente, mas o colega de Castalbranco, para dizer que o tema e os problemas que estavam lá evidenciados eram de acordo entre todos e mereceram o ok de toda a gente. Desde então, o problema mais grave que então surgia era a questão dos caudais. Era a questão mais premente, mais visível, apesar de nem sempre a evidência da falta de caudal fosse confirmada pelas médias anuais. Recordo que em maio ainda do ano passado, o então Ministro do Ambiente se reuniu com a sua congênere espanhola para começar a discutir a Convenção de Albufeira e a alterar precisamente esse acordo, na defesa daquilo que é muito grato à Protejo, que são os caudais ecológicos, que são talvez aquilo que melhor pode solucionar o problema dos caudais. Penso que esta audiência não é urgente por causa dos caudais, porque esse é um problema que se resolve com negociação, com tempo, e não é uma decisão de um dia para o outro. Mas aquilo que tornou urgente esta presença aqui e este debate é o agravamento claro das condições de poluição do Rio Tejo. Eu não diria que foi o problema de maio, o que aconteceu em maio, na minha opinião, já foi pior após maio, e a situação mais grave foi entre o Natal e a passagem de ano. Ficamos quase com a sensação que quem faz descargas ilegais, quem polui, quem agride intencionalmente o Tejo, o faz na altura em que se calhar menos gente está atenta, em que há mais corrente, em que há mais água, em que há mais chuvas, e parece ser mais fácil disfarçar aquilo que é a agressão do Tejo. Uma matéria que nos parece evidente e de consenso geral será a falta de capacidade, em termos de dimensão, da própria APA e dos seus técnicos para tomar em conta todos os recursos naturais e ambientais que há na zona que têm sobre as suas responsabilidades. Penso que é factual que a falta de gente, de quadros no terreno se revela nestas situações. As empresas cumprem com aquilo que é exigido no momento. Nós não temos dados muito efetivos sobre colheitas e análises feitas nas mais diversas empresas. Eu tive a oportunidade de assistir a uma colheita feita na Excelbi, junto da Constância, mesmo junto da Boca, que recolhe a água do Tejo e que faz as descargas, e segundo os dados vi evidenciados, estava tudo bem, mas aquilo que se passa, sobretudo a montante da barragem de Belver, não há dados muito concretos de grandes violações por parte das empresas. Isto quer dizer, na nossa opinião, que aquilo que acontece não é quando são fiscalizados, aquilo acontece noutros períodos, quizá durante a noite, há suspeitas claras de descargas, não só das empresas, mas também de camiões que irão ali descarregar, como aconteceu no Rio Nabão e no Almonda. Recordo que em setembro do ano passado foi retirada pela primeira vez na região a licença a uma empresa que poluía o Rio, uma empresa chamada Fabrio Óleo, que desde então não pode descarregar e tem sofrido bastante dessas consequências. Já tem-se que termine, Sr. Portanto. Eu vou já terminar, mas dizer apenas e perguntar aos responsáveis da Protejo se têm evidências ou se têm alguma proposta muito concreta de conseguir monitorizar aquilo que são as descargas feitas por empresas ou por pessoas junto ao leito do Rio, se têm conhecimento de casos concretos ou de nomes concretos que possam deixar aqui esta Comissão, porque eu penso e nós pensamos que só é possível fazer mais alguma coisa com uma monitorização muito mais efetiva, muito mais presente no local, porque bem sei que estão em causa postos de trabalho, mas o crime que é poluir o Tejo, agredir o Tejo às escondidas, sem licença, sem respeitar os critérios, é a pior agressão que se pode fazer ao ambiente. Portanto, nesta matéria, penso que não há, termino já, Sr. Presidente, nesta matéria não há partidos políticos, nesta matéria eu penso que o único partido que existe é é tomar o partido do Tejo, é tomar o partido do ambiente e espero que esta Comissão, ao ouvir outros protagonistas e outras entidades preocupadas com este assunto, possa servir também de pressão sobre as autoridades competentes, sobre as empresas que se devem envergonhar de poluir o Tejo e ser, de fundo, o apoio do povo e da população que se preocupa diariamente com o Tejo. Terminava agradecendo o vosso empenho, que aqui simbolizam os outros amigos do Tejo que tanto se têm preocupado com este recurso que é nosso e não é das empresas que o poluem. Muito obrigado, Sr. Presidente.